Música Fala rapaziada beleza? O VX3 é vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Finalmente com o esconde 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 aqui, esconde ali Esconde aqui Parei, parei, parei de ser retardado E bom galera, vocês estão curtindo pra caramba Esconde, esconde, temos um vídeo com quase Meio milhão de views quase já de esconde, esconde Beleza? Então se você gosta Galera e quer mais esconde, esconde aqui no canal Por favor, já avalem aí o vídeo Aí embaixo, se você curtir, beleza? Se quiser mais vezes aqui no canal, que é Nóis, beleza? Bom, já tivemos Um vídeo aí a uma hora da tarde de Minecraft Ou filme, se você perdeu, vai aí no canal E confere que o vídeo está muito legal Vamos ter mais um vlog de viagem Talvez dois, mano Talvez dois vlogs de viagem Porque mano, vocês estão curtindo pra caramba também Vlog, 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 vlog Vlog de viagem, né? Então fiquem ligados aí no canal, beleza galera? Ou fiquem ligados nas minhas redes sociais Com o meu Twitter, o meu Instagram E meu Snapchat, que aí lá eu estou postando tudo Que eu estou postando pra vocês, ok? Então galera, eu vou entrar aqui numa pequena Solinha, numa pequena sala E quando começar a partida, eu volto Então eu já volto, galerinha Bem galera, voltamos aqui Pro começo da partida E meu, esse mapa aqui me lembra muito O The Walking Craft, galera Que, mano, tinha umas neves muito Mano, estou com saudade do The Walking Craft, mano Quem mais está com saudade do The Walking Craft aí, velho? Boatos, boatos, galera Que em breve o The Walking Craft vai voltar aí Boatos que já está fazendo o trailer É o que, mano? Sim, galera, mano Eu nunca joguei nesse mapa aqui Mas, mano Imagina o apocalipse zumbi aqui, mano Precisa ser aqui em cima com uma hormona E um monte de zumbi querendo te matar Nossa, mano Sinistro, sinistro, sinistro Você é louco, cachoeira Opa, vamos entrar aqui Olha lá, olha isso daqui Mano, imagina isso daqui na po... Caraca Imagina isso daqui na... Por que todo mundo está com uma cabeça estranha? Ah, é do Star Wars Pode crer Pode Cleberson Pode Cleberson Pode Cleberson Beleza Beleza Nossa, imagina isso daqui, mano Isso daqui me lembra muito a pocaílpes zumbi Você é louco? Olha esse corredor sinistro, velho Você é louco, Pereira Funk Você é louco Tá, vamos descer aqui Porque, mano Eu nem sei onde eu estou indo, velho Só estou indo Deixa eu ver se meu microfone não está montado, não Bom, vamos descer aqui, velho Que eu nem sei Mano Mano Que bagulho sinistro Que bagulho sinistro Você é louco E o cara já foi pego Olha isso Olha esse corredor, galerinha, mano Caraca Não é mais esses caras Que parecem um zumbi mesmo, né, velho Caraca E galera, quem está com saudade do The Walking Craft Comenta aí, velho Comenta aí embaixo Eu quero ver, mano Quem está com saudade, mano The Walking Craft Pra quem é novo aí no canal Porque eu não acompanhava o canal Porque eu não acompanhava o canal na época Tipo, nenhum dos canais meus Do Rezende, do Casio Quem mais participou que está com a gente Eu acho que só, né Acho que é eu, Rezende e o Casio Não lembro, velho Não lembro certinho Mano, The Walking Craft É uma série machínima, galera Machínima, sabe Aquelas historinhas e tudo mais Que... Era ver com The Walking Dead, entendeu E é muito legal, mano Em breve ela vai voltar Olha isso daqui se não parece, velho Tipo assim Aqui tem as armas lá e tudo mais Parece muito, cara Parece muito, tipo Aqui tem umas munições e tal Nossa, muito louco, muito louco Vou ficar aqui, ó Vou subir aqui Nossa, vou ficar... Nossa, ninguém vai me achar Ninguém vai me achar Ninguém vai me achar, mano Só aceita Só aceita que dói menos Calma, aonde que eu tô indo, velho? Aonde que eu tô me metendo? Caraca Caraca, eu tô aqui Eu tô embaixo Eu tô embaixo Eu tô embaixo Caraca Caraca, eu tô embaixo De um avião, velho Caraca, mano Tipo um esgoto Sei lá Que louco, velho Que louco Eu vou ficar por aqui, velho Eu vou ficar por aqui Vou ficar por aqui no shift Calma Calma Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui Calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Ah, aquilo ali é um pecador ali em cima, será? Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Calma, eu vou ficar aqui, mano Eu vou ficar por aqui Caraca, tá todo mundo sendo encontrado, galera Caraca, tá todo mundo sendo encontrado Meu Deus do céu Olha aqui em cima de nós, velho Meu pai amado Eu vou ficar no shift aqui Eu vou ficar no shift aqui Quietinho 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 O cara não fica no shift, mano Nossa, que raiva, velho Meu Deus do céu Galera, quando vocês me encontrarem aqui no jogo, mano Fique no shift, pelo amor de Deus, velho Isso atrapalha muito, velho Ou nem... Nossa, já acabou É o que, maluco? Os caras são bons mesmo, hein Os caras são bons mesmo Pelo amor de Deus Caraca, nem deu graça Nem deu graça de brincar Caraca, velho Bem, galera Vamos aqui pra segunda partida, né Que a primeira foi muito... Ah, não Nossa, eu achei que eu ia ser o pecador Eu já ia ficar, mano Já ia ficar bravo aqui Já ia começar a gritar aqui, velho Caraca Tá Mano, eu vou tentar fazer o que, galera? Vou tentar ir em cima daquele cachorro ali, velho Porque, mano É muito difícil de ir lá, mano Eu vou tentar Vamos lá Vamos ver se as minhas artes parkureiras estão me ajudando hoje, né, velho Vamos lá Eu não sou muito bom em parkour Eu não sou muito bom É... Não é meu forte no Minecraft Digamos assim que não é meu forte Começando a procurar em 30 segundos, ok Ou eu fico naquele ventilador ali, mano Eu vou ficar no ventilador, eu acho, hein, velho Caraca Ah, mas essa é uma parte que não lembra do Alkencraft Ah, eu tô meio triste Ou lembra, né, um do Alkencraft meio infantil Sei lá, com brinquedos e tudo mais Sei lá, né, velho Imagina um do Alkencraft com brinquedos, mano Que, mano, brinquedos é um negócio assustador, velho Olha pra um, sei lá, um boneco e fica olhando pra ele Ver se não dá medo Aqui Ah, mano, tá de sacanagem com a minha cara Que eu já caí aqui em cima Ai, meu Deus do céu Vamos subir de novo, vai Vamos subir de novo Sai da minha frente Não tô ligando pra você, não Sai, sai, sai O cara pulou O cara tava me seguindo O cara pulou Ai, ai, eu tô voltando lá pra cima Tá ligado? Caraca, velho Eu espero que o pegador não esteja aqui, velho Senão eu vou ficar bem triste, viu? Bem triste Bem triste Bem triste Bem triste Tá, mano, eu tenho que conseguir Nossa, um já foi encontrado Ah, mano Quando o primeiro começa a ser encontrado É que moiou, galera É que moiou mesmo Vai Calma Calma Ah, mano Alguém me mata, por favor Mano Mano, eu vou botar aqui, velho Eu não vou conseguir, velho Eu não vou conseguir em cima desse cachorro Maldito, velho Caraca, que raiva desse cachorro, mano Eu vou subir aqui também Vamos lá Dane-se 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 Eu queria subir em cima do cachorro, né? Mas, né? As minhas artes parkureiras não estão me ajudando hoje, né, galera? Mas, ok Bom Vamos ficar aqui em cima desse lugar aqui mesmo Porque eu acho que Se ele vier, a gente consegue pular, entendeu? Então é um pouquinho mais fácil Será que aqui Não, ele não vai pra ali Mano, será que tem alguma escada Nesses ladinhos assim Pra subir ali, velho? Eu não sabia dessa, não Tá, tem dois pegadores já Dois pegadores Na verdade, eles estão fracos Isso aqui é pegador subindo? Não, velho É normal, é normal Beleza Tudo que eu tô sem opt-fine, galera Aí eu não consigo ficar enxergando, velho Onde que eles estão ou não Eu espero que ninguém consiga subir em cima do cachorro também Viu, seus malditos? Ixi, o negro tá pulando ali de cima mesmo Calma Nossa Tá todo mundo vindo aqui, tá ligado? Tá a população do Minecraft aqui comigo, tá ligado? Mas de boa, de boa, de boa De boa, de boa Mano, tem um porcão aqui cheirando a bunda da batata Entendi, viu, joguinho Entendi Tá, mano O duro de ficar todo mundo junto, velho Que se um for pego Todo mundo é pego, velho Isso aqui é duro, mano Isso aqui eu não gosto, tipo Ficar todo mundo junto, entendeu? Tá, beleza, beleza Fiquei no shift, pelo menos E aquele cara ali Aquele sozinho, tá ligado? É... Como é aquela música? É... Ah, esqueci Eu usei num vídeo ontem Esqueci que eu comecei ela Tá Tem três pecadores agora Mano Pra você ter uma noção Tem dezoito pessoas escolhidas Um, dois, três, quatro comigo Quatro, cinco Seis Sete estão aqui, mano Então tem mais onze pelo mapa, velho Onze Beleza, onze Cadê o resto? Onze Doze Caraca, mano Tá vindo a galera, tá ligado? Tá vindo uma galera Ali tem um pecador Ali tem dois pecadores Ixi Eles vão começar a vir aqui Eles vão Eles viram o foco da dengue Viram o foco da dengue Agora eles vão começar a vir aqui Olha lá, galerinha Olha lá Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Meu Deus Meu Deus E aí, cara Suave 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 Suavão, mano Suavão Então Tô indo embora Valeu, galera Falou Valeu Falou Não quero brincar, não Valeu Falou Nossa Todo mundo foi pego Tava lá em cima Só o pai que se jogou Que não foi pego, né Óbvio Mano Eu não sei onde eu vou não, velho Falar pra você que eu não sei pra onde eu vou não Vou tentar subir na mesa Porém Ai meu Deus do céu Ó a anta caindo Ó a anta caindo Ó a anta caindo Tá Eu vou tentar ir aqui na mesa, velho Que eu acho que é mais fácil Sei lá Acho que não é mais fácil de nada também, não Mano Sei lá, velho Sei lá Tá Eu vou vir por aqui Eu tô no meio do mapa, velho Será que tem alguém atrás de mim? Tem, 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 tem Tô de brinques 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 Não, queria brincar, não Queria brincar, não Queria brincar, não Quer ver aquele levinho atrás de mim, mano Tipo Ai, não veio Meu Deus Meu Deus Minha vida Meu pai Jarbas Minha arte Búzios 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 Minha arte 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 Sai, 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 sai Tô de brinques, tô de brinques Não queria brincar, não Para de travar, para de travar Mano, eu tenho quatro minutos pra ficar correndo Igual um idiota, velho É minha arte Eu não queria brincar, não Só tava de brinques, só tava de brinques Cara, só tava de brinques, só tava de brinques Só tava de brinques Eu só tava de brinques, só tava de brinques Calma, sai, cara Sai, cara Mano, tá todo mundo atrás de mim, velho Todo mundo Ah, o cara que tava atrás de mim, ele foi pego também Calma, calma Vamos, galera, vamos, calma Alguém me ajuda, por favor Quem poderá me ajudar amanhã Alguém me ajude, por favor Nunca pedi nada pra ninguém Oi, cara, me ajudem, me ajudem Ó os traíras, mano Os traíras, os traíras O cachorro abriu o olho, eita Ah, não, ah, não Ai, ai, ai Me ajudem, galera Nunca pedi nada pra vocês Nunca pedi nada pra voar Ah, eu fui pego Eu tô bem triste Eu nunca estive tão triste Na minha vida Eu fui pego E agora a minha vida acabou E tão me chamando no WhatsApp E meu Deus do céu Ah, galerinha, eu tô bem triste, viu Eu estou bem triste É, ainda faltam quatro pessoas escondidas E a gente não vai conseguir achar E a galera, em vez de ficar procurando Não Eles ficam me seguindo Não Nem tem que procurar Nem tem que fazer o objetivo do jogo Tá suave, mano Tá suave Tá suave Ah, mas não tem dois caras ali, né Me respeitem, né Me respeitem, né Me respeitem Peguei um Um já foi Beleza O outro tá ali Achando que é zoeiro O outro tá ali achando Que é zoeiro 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 Pega o zoeiro Pega o zoeirinho Pega o zoeirinho Pega o zoeirinho Pega o zoeirinho Pegou o zoeirinho Peguei Peguei Boa Boa Agora faltam dois ainda Caraca, velho Mano, não é possível que eles estão em cima da cama Se eles estiverem em cima Eu desisto da minha vida Na moral Na moral Faltam um minuto e quarenta Velho Onde que eles estão agora Esses malditos Não faço ideia, mano Agora eu não faço ideia Onde eles estão Na moral Calma Eu vou subir nesse tanto de brinquedos Vai que eles estão aqui, né 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 Apareçam aí, vai Nunca pedi nada Vai Nunca pedi nada Nunca pedi nada pra vocês Apareçam Apareçam Papão Papão Mano, parem de me seguir Vão achar Por favor, galera Velho Caraca, mano Caraca, aí fica complicado Né, mano Eu vou subir Não, eu vou subir Não, o cara tá lá subindo já Mano Os caras tomaram chá de sumiço Não é possível não, velho Que Pelo amor de Deus, mano Os caras Sei lá Não sei o que eles usaram não, velho Um minuto restante Ah, velho Já era Eita Eita Eu ouvi barulho aqui dentro Eu ouvi barulho aqui Ih, ganhamos Ih, ganhamos Ih, o cara pegou os dois Eita Eita Conseguimos ganhar as duas partidas Caraca GG, velho Eu nunca tinha ganhado com um procurador Isso daqui, velho Caraca Que da hora GG, velho Boa, galera Boa Mas galera Esse daí foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Aí, beleza Já sabem Deixem aquele like Aquele favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Já saiu um vídeo aí Uma hora da tarde Então confere lá De Minecraft O filme Que, mano Minecraft Vai pegar fogo Essa série, velho Vai pegar fogo 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 E é isso aí, galerinha Beleza Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aquele like Aquele favorito aí embaixo Se vocês querem mais Esconde-esconde Aqui no meu canal, beleza E aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Então me sigam lá nas redes sociais Que é muito importante também E é nóis Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau